Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri oito meia grande Thiago tem os vídeos irados no canal dele ele andando ai com uma Comet 600 cilindradas do Ramon não acredita não uma Comet 600 cilindradas entram lá no canal que vocês vão ver a pichinha descoelando junto com o Thiago a moto é linda cara eu acho a cor da Z1000 espetacular um radarzinho cinquentinha devagarinho o tamanho do buraco o cara apontou alguma coisa no capacete ali na cabeça sei lá apontou também para o Thiago ali oi 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 O Rafael da Hornet já tá aí atrás Falta Bill E Amanda Cheiro de óleo diesel, cara Aquilo tudo que tava ali no chão era óleo diesel Foda Escorrega pra cacete Aquela merda O Rafael da Hornet já tá aí 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 Cadê Amanda aí, Bill? Tá gravando Tá gravando Sim, mas já vai acabar a bateria Bom, galera Eu vou deixar Essa aí Indo até o final E aí O Rafael da Hornet já tá 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 aí Todo mundo ali ainda Todo mundo ali ainda Parado Tá filmando Espera um bocadinho Pessoal O Rafael da Hornet já tá aí O Rafael da Hornet já tá aí O Rafael da Hornet já tá aí Tiagão, você vai estuprar essa moto Tiagão, você vai estuprar essa moto Aí Amanda de Zemil Agora vamos pegar o Thiago estuprando a Ninja Veja, 300 quilos em cima Aqui Vai estuprar a moto A moto tá acostumada com 50 quilos Não, não pode sair daí Aí Amanda, tirando onda de Zemil Eu não sei se tá gravando ainda, mas já pegamos pelo menos um pedacinho da Amanda andando de Zemil E do Thiago andando na Ninja dela E aí 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 Andarzinho Andou acontecendo aqui Vou fechando aqui Vou fechando aqui Se inscreva no canal. Vamos filmar, pegar os últimos instantes aqui da bateria da GoPro, devagar a Amanda. O bichinha gosta mesmo, não é? O Rafael ficou para trás. Acho que só eu estou filmando agora. Estava eu e o Thiago. A bateria estava acabando, a minha também estava. Não sei nem se está filmando agora. Na hora que der, vou dar uma olhada aqui na câmera, ver se ainda está filmando. Mas ali na frente, eu sei que a gente vai parar, eu vou trocar de bateria. Vou colocar outra que eu tenho a reserva aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ainda está filmando Eu acho Aparentemente está Amanda está pilotando A Zemil Show de bola Sem medo Viu, viu, viu Algum barulho estranho na moto do Rafael Viu, viu, viu Viu, viu 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 Nunca mais a moto da Amanda vai ser a mesma Nunca mais a moto da Amanda vai ser a mesma Gordão Viu 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 O que é isso? Segunda vez já que isso acontece A moto morre do nada Amarul A moto morre do nada Se fosse um caminhão ele não faria isso A moto morre do nada 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 A moto morre do nada